E olha que o vermelho pode ter, não tem nenhum ano, mas o projeto canal vermelho já tem mais tempo. Eu tinha um canal vermelho chamado vermelho TF2 que era lá em 2017. Gravei 5 vídeos e não deu nem popularidade. Daí o meu segundo canal, eu perdi ele, porque eu fui excluir, exclui sem querer. O terceiro também é a mesma coisa. Daí o meu segundo canal secundário, sabe? E agora tem o esse. E eu não vou nem tocar mais nada. Eu tenho um canal lá que eu faço, que é pra postar coisas aleatórias. Eu não uso muito lá, eu só posto algumas coisas bem raramente lá. É mais uma coisa que meu irmão faz, aí eu autorizo botar. Mas em geral, eu não uso muito aquele canal. É um canal secundário bem bicho. O vídeo que eu mais vi do meu canal nem é do TF2. É de um joker de flash. Tem 15 mil views. O que eu postei pensando, ninguém vai assistir. Onde é que tá esse soldier aqui? É um soldier de dinheiro. O que a gente menos vai dar view, é uma coisa que mais dá. É. Um negócio muito sem sentido, mas... A filosofia. E aí tem um vídeo meu que eu fiz de shader TF2, que pegou um pouquinho de view. E aí tem um vídeo O que eu fiz de canal e vou... E aí tem um vídeo... Obrigado.